Barão da América, direto de Nova Iorque. Eduardo Barão chegando por aqui hoje para falar sobre surto de coronavírus nos esportes. Fala Barão. Olá Gabi, boa tarde para você e para todo mundo aí do Brasil. Pois é, um surto de Covid que tem pegado em cheio atletas diferentes modalidades aqui nos Estados Unidos, tem causado bastante preocupação. O Chicago Bulls, por exemplo, equipe de basquete onde Michael Jordan brilhou, teve dois jogos adiados na Liga NBA depois que sete atletas testaram positivo para a Covid. Dois jogos foram suspensos do Chicago. Ontem o Brooklyn Nets, time aqui de Nova Iorque, também teve sete jogadores contaminados. Ontem à noite o Brooklyn jogou contra o Toronto Raptors. não teve o jogo suspenso e conseguiu a vitória mesmo com apenas sete jogadores aptos a entrar em quadra. Se você pegar uma outra liga profissional americana, a NFL, a liga de futebol americano, 75 atletas testaram positivo nos últimos dois dias. E claro que isso tem aumentado a preocupação por aqui. Esses casos no esporte refletem uma situação que tem deixado autoridades em alerta, com as temperaturas mais baixas e a disseminação da nova variante Ômicron, o número de casos disparou, voltou a crescer 40% nas últimas semanas. Aqui em Nova Iorque e também em Nova Jersey, a Ômicron já responde por 13% dos novos contaminados. Essa preocupação se estende também para universidades. Pelo menos quatro grandes universidades americanas voltaram a determinar que as aulas sejam feitas apenas online. Os Estados Unidos passaram a marca de 800 mil mortos por Covid. É o maior número de vítimas de um país nessa pandemia. Gabi. Valeu, Barão. Ontem também o Killing trazia informações sobre jogos suspensos na Europa também, esportes contaminados aí também por lá. Bom trabalho para você, Barão. Até amanhã. Para você também. Até mais. Valeu.